Agora a música do novo DVD, Lá do Sol. Para uns é chave, e pra outros for prisão. O que é o amor? Será desapego ou possessão? Altruísmo em nós, ou apenas auto-adoração? Face de Narciso, o meu capricho se espelhou. Mas se ela me olha assim é lindo, ali eu sei quem sou. E o que é o amor? É platônico ou será real? Sonhos de mulher ou pecado original? O que é o amor? Penso que só ele tá te unindo. Tudo em suas mãos, toda a dualidade em si. São tantas verdades convergindo ao seu redor. Não existe a espada sem a lira, o estio sem a fila. Não existe a espada 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 sem a fila. Mestre Cláudio Infante